Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais vídeos de novidades do mundo do Free Fire. Então se você curte novidades do Free Fire, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, antes de começar o vídeo, eu queria trazer aqui um recadinho rapidinho de um amigo meu aqui, parceiro aqui do canal, e que sempre eu tô olhando o canal dele também, a gente começou praticamente junto aqui no YouTube, que é o Vila Tech, tá? O canal Vila Tech, tá? É muito bacana, tem notícias, tem vantagens, desvantagens, tem testes de aparelho, e inclusive ele fez um vídeo muito bacana, atendendo a um pedido meu que eu fiz em especial, sobre o Galaxy Tab A, é um tablet da Samsung, tá? Um tablet muito em conta e tal, ele é barato e também roda Free Fire, mano. Inclusive ele fez um teste lá, mostrando se o Galaxy Tab A de 2017 se rodava o Free Fire, tá? O link vai tá aqui na descrição do vídeo e também no card fixado, então se você puder passar lá, dá uma visualizada lá no vídeo, talvez você esteja querendo comprar um tablet aí barato, que dê pra rodar o Free Fire pra você jogar no tablet e testar a jogabilidade, mano, esse tablet é muito bacana. E voltando aqui às notícias do mundo do Free Fire, mano, vamos entrar aqui no Free Fire, deixa eu clicar aqui em iniciar jogo pra gente entrar aqui no Free Fire Brasil. Hoje dia 29 de agosto de 2019, agora são quase, beirando quase 3 horas da manhã, tô fazendo esse vídeo, tá? Nem vou esperar dar 4 horas, que vai atualizar, muita coisa e tal, mas aqui já chegou uma novidade aqui, cara, eu queria trazer pra vocês aqui, que é um novo evento de recarga, mano, recarga de diamantes. O novo evento agora traz esse emote aí, que é o emote no ritmo, tá? Pra você que fizer a recarga de 28, no caso de hoje, até o dia 3 de setembro, você já vai estar ganhando aí esse emote. E agora diminuiu, mano, antes era aquela mochila, né, por 999 diamantes, e agora é o emote no ritmo, você ganha ele recarregando 600 diamantes. Recarregando um diamante só, você já ganha aí uma pedra, pedra da evolução, mano, pra você usar lá na incubadora, beleza? Vamos clicar aqui, vamos saber mais aqui, ó. Quando você clica aqui, ó, você vem direcionando aqui pro evento de recarga, e tá aqui, ó, recarga pra entrar no ritmo de 28 do 8, né, esse emote aqui, muito da hora, ó, você vem aqui, ó, cadê, deixa eu ver aqui, ó, dia da independência, é um evento, provavelmente vai vir mais coisas aqui, cara, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, por enquanto só apareceu esse aqui, tá, que é o evento de recarga, ó. Recarregue durante o evento e ganha a pedra da evolução e o emote no ritmo, tá? Ele vai de 28, a meia-noite do dia 28, hoje, quando lançou, né, até o dia 3 de setembro, a meia-noite também, tá? Então você recarregando aí 600 diamantes, tá, não precisa ser os 600 direto, né, de uma só vez. Vamos supor que hoje você recarrega aí 200 diamantes, amanhã recarrega mais 200, quando der a soma, ele tem essa barrinha aqui, ó, quando der a soma de 600 diamantes, você vai ganhar o emote no ritmo, tá? Vamos ver aqui, e se você não sabe qual que é esse emote, deixa eu voltar lá, já vou mostrar ele aqui pra vocês verem aqui, ó, a loja misteriosa ali, né, com a promoção e tal, e vai tá de volta também o modo CS, já está de volta, né, de hoje, dia 28, até o dia 8 de setembro, mano, vai tá de volta aí o modo CS, que é o Contra Squad. A galera curtiu bastante, jogou muito, então o Free Fire e a Garena resolveu trazer de volta aí. Comenta aí se você gosta, se você já jogou, se você curtiu esse modo aí, que é o modo CS, né, Contra Squad, que é 4 contra 4, mano, comenta aí também. Vamos aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês qual que é o emote, o emote você vem aqui, ó, coleção, tá, e aqui embaixo você vai aqui na aba emote, ele tá aqui embaixo, tá, que é esse que tá aqui embaixo, vamos ver que é a animaçãozinha dele, é bem da hora, mano, é essa animação aqui, ó, no ritmo, olha aí que lento, que da hora, muito louco, né, mano? Então recarregando 600 diamantes, você ganha esse emote aqui, olha, olha, olha o molejo, mano, aí, que da hora, e falando ainda, mano, também sobre o passe de elite, muita gente aí já sabe que o passe de elite vai ser gratuito, e o evento vai contar aí a partir dos logins, você entrando e fazendo login, ainda não atualizou aqui, eu acho que é as 4 horas da manhã, talvez atualize, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter um novo banner aí, falando sobre o passe de elite, né, o passe de elite dos cowboys, ou passe de elite pistoleiros, né, e uma novidade muito bacana dele, que o Cougar Channel mostrou lá, é a respeito do baú, mano, tem um baú nele, que é isso que tá aparecendo aí no vídeo, e nesse baú você pode tá ganhando aí, um cubo mágico, olha só, cubo mágico, uma skin de moto, tá, além de outras coisas, mas esses dois prêmios já vale a pena, e engraçado é que esse baú, ele tá lá quando você completar todo o passe, você vai tá ganhando esse baú, ele é o último prêmio do passe de elite, mano, e nesse baú você tem a chance de ganhar um cubo mágico, né, ou essa skin maravilhosa aí dessa moto, lembrando que se você já tiver os outros prêmios, ele já vai aparecer dizendo que você já tem, então ele não vai repetir com aquele prêmio, olha só que bacana, né, mano, e também o Cougar também mostrou a animação aí do passe, que é essa que tá aparecendo aí, eu achei muito bacana essa animação, onde aparecem os cowboys aí brincando com uma moeda e tal, e de repente ele, tipo, sei lá, muda as coisas aí, vira meio bem bacana, olha só, mano, que da hora, velho, que da hora, eu fiquei até sem palavras nessa parte aí do vídeo, muito da hora, né, comenta aí o que você achou também a respeito desse passe de elite gratuito que a Garena mandou aqui pra gente, beleza? Então galera, esse vídeo é rapidinho, era só pra trazer mais aí essa notícia, lembrando, passa lá no canal do Vila Tech, tá, e comenta, vir pelo Marcelo Tech lá, pra você ver lá o review do Galaxy Tab A de 2017 rodando o Free Fire, beleza? Eu sou o Marcelo Pontes, fiquem todos com Deus e eu fui!